o pessoal no vídeo de hoje eu vou estar trazendo para vocês aqui é uma pequena criação do colega meu meu amigo tita ele cria lá uma criação de porcos e aí me chamou para fazer lá uma pequena entrevista com ele e aí eu vou estar mostrando a vocês quais os tipos de ração que ele dá a eles com quanto qual é o tempo que ele consegue tirar tirar os corpos com quanto tempo aos meses se é com dois meses 90 dias 100 dias e aí vocês aí que acompanha o canal aí criação animal que vai assistir o vídeo assiste o vídeo completo aí não perde nenhum pedaço de tempo assiste o vídeo começo meio e fim assistir completo chegou no canal aí não é inscrito se inscreve no canal ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo quando chegar aí em seu aparelho sua casa não perde assiste o vídeo completo aí que ele vai estar dando uma explicação muito boa aí no vídeo vídeo e mande para o monitor aí fica com o vídeo aí não perde nenhum detalhe do vídeo pessoal e seja bem-vindo o canal pessoal o vídeo de hoje vou estar trazendo aqui a vocês vou fazer uma entrevista aqui um pequeno criador de porco e aqui eu vou estar trazendo a vocês quais são a ração que ele dá diária os seus animais são quase três quilos cada vez né de manhã meio-dia e a tarde e daí são elas a seguinte é o farelo a soja e o núcleo e o soro é essa ração que os os porco comem e assim você dá o soro separado bebido ou misturado é tudo misturado já misturo já deixo pronto né eu deixo demorar um pouco para inchar e fica até melhor então pessoal eu deixo inchar põe dentro de uma vasilha esse tanto de ração e aí ele fica bem inchado ali quando chega no ponto que chega na hora de dar ração e aí você pega e bota para ele é e coloca para eles e é assim quanto tempo que você passa passa assim meses e dias para chegar no ponto de abate quantos meses eu chego no ponto aí até mais de 100 dias né 90 90 90 100 dias para tirar para ele chegar aos 45 quilos por aí 50 aí pessoal uma data muito rápida é ele consegue tirar os animais dele aí os porco com 45 quilos a faixa de 90 dias 100 quilos 55 mil aí essa faixa para você você acha que tem economia tem uma renda para você extra extra a mais né eu acredito que sobra sobra ainda é um pouco do lucro que a gente tem tem despesas tem mais por lucro vem um pouco mas para como você diz para aqueles que não criam é melhor criar ou não criar é melhor criar né eu indico que a gente sempre tem que criar principalmente quem gosta de animais né eu sempre gosto de criar e aconselho crie pode criar quem não cria não tem o que vender né não tem o que vender é isso o senhor faz o que se inscreve no canal aqui pessoal a mãe dos porco ali ó ó a bichona grandona linda tá aprendendo de novo logo logo vem mais outro filhotinho aí é nóis